O governo federal decidiu antecipar o abono salarial para os nascidos nos meses de maio e junho, viu? Funcionários públicos que recebem o PASEP, eles também poderão receber, viu gente? Antecipadamente esse benefício é uma medida importante que o governo federal está adotando para poder movimentar a economia. O governo antecipou o pagamento do abono salarial 2020-2021 que tem como ano base 2019 para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em maio e junho. O benefício só seria liberado em 17 de março, mas agora com a novidade será transferido em 11 de fevereiro junto com o pagamento daqueles que são nascidos em março e abril. A Caixa Econômica Federal vai depositar o dinheiro na conta corrente informada pelo trabalhador ou na conta poupança digital usada para pagar o auxílio emergencial para quem não é cliente do banco. As poupanças digitais podem ser movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, que são aquelas como água, luz, telefone e também o pagamento de boletos bancários e compra com cartão de débito virtual pela internet, além das compras com QR Code. A resolução também antecipa o pagamento do abono salarial para os funcionários públicos. Nesse caso, o calendário é de acordo com o dígito final do número de inscrição do PASEP. A partir do dia 11, fica disponível o crédito para inscritos com final 6 e 7, como no calendário original, e para aqueles com final 8 e 9, que serão antecipados. Os trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro receberam o abono salarial do PIS em 2020. Os servidores públicos com final da inscrição do PASEP entre 0 e 4 também receberam no ano passado. Legenda Adriana Zanotto